Oh, my sweeties! Olá, meus meninos e meninas do quarto ano! Tudo bem? Tudo ótimo, tia! Bom, eu espero que vocês tenham visto o recado da Tia Luciana a respeito dos nossos cadernos que vocês terão que entregar na outra semana. E por conta disso, a gente vai ler esse livro que é uma delicinha de ler. É uma história sobre dois ratinhos. A tia escreveu toda a história para vocês. A gente vai ver em partes, vai durar quatro aulas, né? Essa agora, de terça e quinta, dessa semana. E depois, mais de terça e quinta, né? O início é curtinho, depois a tia fala mais um pouquinho, depois as duas são mais grandinhas para vocês entenderem, absorverem o vocabulário e ver aquilo que a gente já estava falando em sala, né? Aplicando os nossos conhecimentos. Então, a tia escreve na folha, faz pergunta na folha, traduz as perguntas e aqui a tia lê em inglês e traduz, tá bom? Para fazer o exercício é necessário ver o vídeo, né, minha tia? E eu adoro, adoro contar historinha. Então, vamos lá? This book is about two mice's. They are cousin. Olha só, esse aqui é o Terry. I'm going to introduce you, Terry. Esse aqui é o Terry, eu vou apresentar ele para vocês. Ele vive na cidade, ele tem um armário cheio de comida, ele vive num apartamento grande com uma família, né? Esse aqui é o Bobby. Ele vive no campo, entre muitas plantas e com comida natural, né? Nuts com nozes e sementes, né? E aí ele vai e escreve uma carta para o Terry. Vamos à história? Vamos lá! This book is about two mice's. They are cousin. Esse livro é sobre dois ratinhos. Eles são primos. One mouse lives in the town. His name is Terry. Um deles vive na cidade e o outro, o nome dele é Terry. He lives in an apartment with a family. Ele vive num apartamento com uma família. A food is not a problem for Terry. There is always bread and cheese in the cup board. Comida não é problema para o Terry. There is, lembra-se? There is and there are, existe, sempre tem. Comida. There is always, sempre tem. Pão, queijo no armário. There is fruit and there are cakes. Tem frutas e bolos. Terry loves his home in the country, in the town. Terry ama a vida dele na cidade, a casa dele na cidade. Terry's cousin lives in the country. Terry's cousin lives in the country. His name is Bob. He eats nuts and seeds. O Terry é o primo do Bob. Ele vive no interior. Ele come nozes e sementes. One day Bob writes to his cousin in the town. Um dia, o Bob escreve para o primo dele na cidade. Dear Terry, please come to my home in the country. We can have fun. See you, Bobby. Querido Terry, por favor venha me visitar no interior. Nós podemos nos divertir. Até breve, Bobby. O Terry recebe a carta e diz... Ok, I want a vacation. I can go see cousin Bob in the country. Claro, eu preciso de férias. Eu vou visitar o meu primo Bob no interior. Aí, ele vai, né? Olha que estiloso que é o Terry. Olha o Bob aqui, que lugar bonito, né? Tá vendo aqui a parada de ônibus? Ele chega de ônibus e o Bobby vai recepcioná-lo. Vamos ver o que acontece? Terry comes to Bobby's house by bus. He is wearing a nice jacket. Bobby sees Terry and laugh. What is laugh? O Terry vem ver o Bobby e ele chega de ônibus. Ele está usando uma jaqueta muito descolada. O Bobby vê o Terry e começa a rir. Mas que falta de educação, né? A gente não pode fazer isso. What's matter? O que é? Pergunta o Terry. We don't wear jackets in the country. O Bobby fala, nós não usamos jaquetas aqui no interior. Bob is wearing a old sweater. O Bobby está usando uma blusa de frio velha. I can give you one of my sweaters. Diz o Bobby, eu posso dar pra você um das minhas blusas de frio. O Terry olha pra blusa de frio dele e fala, no, thank you. Não, muito obrigada. Não quero isso. Aí, eles entram e entram pra casa do Bobby. Olha só. Que legal, hein, tia? A casa do Bobby tem uma janela grande, né? Os dois estão em volta da mesa. Aí, o Bobby fala, I'm hungry. O que é hungry? Tô com fome. I want to eat. Eu quero comer. Let's have lunch. Vamos comer. Bob makes lunch. Terry looks at the food. He is not happy. O Bobby faz o almoço. O Terry olha pra comida e ele não parece muito feliz. O Bobby vai e pergunta, Don't you like country food? Você não gosta de comida do interior? O Terry vai e responde, It's not very interesting. Não é interessante. E ele explica, In town, we have cheese and cookies and cakes. Na cidade, nós temos queijo, biscoito e bolo. E aí, ele vem com uma ideia. Ele fala, Let's have lunch. Let's go to my apartment. In town, Vamos pra meu apartamento na cidade? Aí, o Bobby vai e se assusta. E ele fala, Agora? Mas agora? O Terry vai e responde, Yes. Now. Agora. Aí, a gente dá uma paradinha. E a gente vai... Aí a tia mandou umas perguntinhas pra vocês, ó. Describing what the mice are wearing. Descreva o que os ratinhos estão vestindo. Né? Tem aqui bem explicadinho no livro. No livro, não. No texto que vocês vão receber. A segunda. What kind of food Bob offered to Terry? Qual é o tipo de comida que o Bobby oferece, né? Pro Terry. E aí, tá assim. Ele gosta? Por que que ele não gosta? Né? Se ele não gosta, por que que ele não gosta? Número 3. What are Terry's favorite foods? Qual que são as comidas preferidas do Terry? Favoritas? E escreva lá os alimentos que são os favoritos dele, viu gente? Está traduzido. Né? As perguntas estão traduzidas. E eu quero que vocês escrevam quais são os alimentos que é o favorito dele. A número 4. É uma palavra nova que a tia ainda não deu. É assim. What is the degree of kindnesship between them? Qual é o grau de parentesco entre eles? They are brothers. They are father and son. They are uncle and niece. What they are. What they are. Né? Qual que é o grau de parentesco entre eles? What is the degree of kindnesship between them? Né? Está bem explicado no textinho também. Então é isso, gente. Essa é a nossa aula de número 25. Vejo vocês na próxima, tá bom? Espero que vocês se envolvam e gostem da história, tá? Beijo!